Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o show ao vivo que vai ter hoje à noite aí no modo Festa Royale Lembrando que o show vai acontecer às 10 horas da noite no horário de Brasília no palco principal do modo Festa Royale E se você não puder acompanhar o show ao vivo de hoje à noite vai ter a retransmissão desse show na segunda-feira no dia 29, ok? Eu não vou poder acompanhar o show de hoje à noite infelizmente mas eu já quero deixar um aviso aqui para todo mundo deixar a experiência do show melhor para todo mundo, tá ligado? Porque no último show ao vivo que teve eu passei muita raiva mesmo aí por conta de um pessoal utilizando o veículo durante o show passando na frente o telão, te batendo com o veículo utilizando plataforma de amortecimento e principalmente utilizando a vara de pesca Eu não sei quem teve a ideia genial de ficar pescando jogadores durante o show ao vivo mas na última vez eu pelo menos passei muita raiva com isso, tá ligado? Então eu espero que dessa vez todo mundo para colaborar aí é com a comunidade, vou dizer assim evitar usar esse tipo de item assim deixando a experiência do show bem mais legal e principalmente durante o filme ao vivo lembrando que na sexta-feira amanhã às 2 horas da manhã no horário de Brasília vai passar o filme do Batman Begins no telão de cinema também no modo Festa Royale e vai passar o mesmo filme às 2 horas da tarde amanhã também, tá ligado? Então para todo mundo evitar utilizar veículo plataforma de amortecimento, vara de pesca durante esses eventos ao vivo do modo Festa Royale assim deixando a experiência muito melhor, né? E aproveitando aqui que eu falei sobre o show ao vivo de hoje esse show é digamos que em comemoração à festa junina já que eles colocaram na loja ontem à noite alguns itens com esse tema também que eles já tinham avisado pra gente, né? Olhem só, ontem quando a loja foi atualizada apareceu a skin da Rio Grande a skin lendária do Fogo Frio o Fascinor, a Vaqueira o Fronteira, o Gesto, Galera de Cowboy a Picareta, Chifrareta e também a skin da Noitada, né? que aparece na loja aí quando tem show ao vivo no modo Festa Royale então digamos que esse show de hoje é comemoração à festa junina por isso essas skins, né? com essa temática voltaram na loja então se você gostou de alguma skin aproveite no momento enquanto elas se encontram disponíveis aí na loja e já que eu falei agora sobre a loja uma coisa muito interessante é que de acordo com vazamentos a skin de lava da Renegade Rider vai ser lançada na loja amanhã de noite ou no máximo sábado no dia 27 e já quero deixar bem claro, né? que a pessoa que comentou isso já acertou muitas skins no ano passado quando foram lançadas então sim ela tem uma certa credibilidade dentro da comunidade do jogo então realmente é bem possível que essa skin de lava da Renegade Rider vai ser lançada já nos próximos dias só que um detalhe bem importante, né? que eu já comentei com vocês é que não sabemos ainda se essa skin vai ser lançada por V-Bucks ou se ela vai ser lançada dentro de um pacote que você compra, né? por dinheiro real afinal, todas as skins até hoje lançadas no jogo, né? skins de lava fazem parte de pacotes então tem uma possibilidade sim dessa versão de lava da Renegade Rider fazer parte de um pacote também mas como disse, né? por enquanto nada 100% confirmado ela pode ser lançada por V-Bucks também então se tiver alguma outra informação oficial a respeito do lançamento dessa skin no jogo é claro eu atualizo vocês aqui no canal de qualquer forma se você gostou muito dessa skin aqui de lava da Renegade Rider fique ligado na loja ela pode aparecer muito em breve mesmo e manos, olhem só agora mudando de assunto eu quero falar sobre a cidade do Aquaman eu comentei recentemente que de acordo com vazamentos mais ou menos na metade dessa temporada boa parte da água do mapa vai ter sumido vai ter evaporado e alguns locais antigos vão voltar no mapa vou dizer assim locais que no caso se encontram submersos atualmente como por exemplo Bobinas Treiçoeiras está totalmente debaixo da água hoje em dia só que claro como eu falei na metade dessa temporada o local vai voltar ao normal campo canaveral também vai voltar tubarão entre outros locais mas um detalhe super interessante é que como dá pra ver na tela quando a água do mapa diminuir também vai aparecer um local totalmente novo lá perto do tubarão e aparentemente é um local bem grande e eu até já tinha comentado uma teoria que está sendo bastante comentada na comunidade que esse local é a cidade do Aquaman no caso a cidade de Atlântida e manos recentemente foi descoberto nos arquivos do jogo alguns sons que vão ser reproduzidos nesse novo local do mapa confirmando sim que praticamente esse local vai ser a cidade do Aquaman olhem só que parada super interessante então fiquem agora com alguns sons encontrados nos arquivos a respeito desse novo local conferem só e aí Amém. Amém. Como deu pra ver, mano, os sons que eu sinceramente achei bem misteriosos, bem interessantes, tá ligado? Então fiquem espertos, porque mais ou menos na metade dessa temporada, quando a skin do Aquaman, né, for oficialmente liberada no jogo, essa cidade vai aparecer no mapa também, uma parada muito bacana, com certeza. Então se até lá, né, outra coisa foi descoberta a respeito da cidade de Atlântida, eu atualizo vocês aqui no canal, mesmo assim, já deixa aí embaixo nos comentários se você acha que essa cidade vai ser legal aí no mapa do jogo ou não. E, manos, olhem só, no vídeo de ontem, eu comentei com vocês a respeito de um bug na Google Play Store, e hoje esse bug foi corrigido, olhem só o que eles colocaram no Twitter. Resolvemos o problema de login na Google Play Store. Jogadores que não conseguirem iniciar o Fortnite devem fechar o aplicativo e iniciá-lo novamente, então se você tava sofrendo bastante com esse bug, né, fique ligado que agora ele já foi solucionado. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma nova espingarda, exatamente. Hoje foi encontrado nos arquivos do jogo pelo Leaker Hypex uma nova espingarda que está sendo desenvolvida pela Epic Games e, pelo jeito, vai ser lançada ao longo dessa temporada. E olhem só alguns detalhes da espingarda que ele acabou vazando pra gente. O nome dela é Espingarda Dragon, ou seja, né, traduzindo Espingarda Dragão, e ela vai ter duas raridades, raridade épica e também raridade lendária. Olhem só as estatísticas da raridade épica. O dano no corpo aí do oponente, 130, 90 e 70, então o dano máximo que você pode causar no oponente atirando no corpo é 130, o que é bastante dano, mas o dano de headshot não muda muito, né, como dá pra ver. O dano máximo aí na cabeça é de 166. Dano a estruturas apenas 60, tamanho do pente 4 munições, tempo de recarga 4.275 segundos, recoil 4.75 e custo de munição por tiro 4 munições. Então se ela tem 4 munições no pente e o custo de munição por tiro é 4, todo tiro basicamente, você vai ter que recarregar a sua arma. E olhem só as estatísticas então da raridade lendária. O dano no peito no máximo 140, o dano máximo de headshot 175, dano a estrutura 70, tamanho do pente ainda continua o mesmo de apenas 4, tempo de recarga 4.05 segundos, recoil 4.5 e o custo aí de munição por tiro 4 também. Então, manos, fiquem espertos porque aparentemente essa espingarda parece ser muito interessante e diferenciada, mas como eu falei, ela ainda está sendo desenvolvida pela Epic Games no momento nem a imagem dessa arma foi vazada, ou seja, ela vai demorar um pouco ainda pra ser lançada, tá ligado? Mesmo assim, como se trata de uma espingarda, que é uma classe de armas extremamente utilizada pela galera, é uma informação bem importante, então se alguma outra coisa importante ainda for descoberta a respeito dessa espingarda, eu atualizo vocês aqui no canal, mas como eu falei, ela vai demorar um pouco ainda pra ser lançada dentro do jogo. E por fim, guris, era o último assunto que eu separei aqui, é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Flip, que ele mostra um bug que aconteceu na partida dele, que aparentemente revela pra gente que no Fortnite existe o Gasparzinho e pelo jeito ele anda de barco, isso mesmo, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, o barco simplesmente saiu andando sozinho, né, confirmando que sim, no mapa do jogo tem o Gasparzinho, brincadeiras à parte, é mais um bug do barco, né, todo mundo sabe que o barco tem muitos bugs, e esse aqui é outro bug descoberto recentemente aí nos barcos, mas que eu achei engraçado mostrar pra vocês, de vez em quando, né, o barco pode ser andando sozinho aí por conta desse bug. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você tá aguardando a skin de lava da Renegade Rider ser lançada na loja, como eu falei no vídeo, ela vai ser lançada muito provavelmente amanhã de noite, ou quem sabe no sábado, mas como eu disse, ela vai ser lançada nos próximos dias, então se você gostou muito da skin, né, fique ligado na loja, é uma novidade bem interessante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado que mais ou menos na metade dessa temporada, alguns locais, né, vão voltar no mapa, né, quando a água do mapa for diminuindo, e um local totalmente novo vai aparecer lá perto aí do tubarão, a cidade do Aquaman, eu já mostrei até pra vocês alguns sons da cidade, né, bem interessantes, e também pra todo mundo ficar ligado que no futuro, né, daqui a alguns meses, quem sabe, uma nova espingarda vai ser lançada no jogo, uma parada bem importante também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!